Aprovado na semana passada, o corte no orçamento pode inviabilizar o censo este ano. Entenda por que a pesquisa é importante. O anúncio de que os idosos com 72 anos já podiam se vacinar em Belo Horizonte foi a notícia mais esperada dos últimos meses para o seu Plínio. Super ansioso. Só alegria. Além do aposentado, hoje cerca de 790 mil brasileiros têm esta idade. E só temos essa estimativa graças ao último censo de 2010. Saber estes dados para planejar o calendário de vacinação, formular programas sociais ou dividir o fundo de participação dos municípios só é possível com o levantamento demográfico feito pelo IBGE. A pesquisa feita em todos os domicílios brasileiros é como um retrato, uma fotografia do nosso país. Além da contagem de habitantes, os números coletados ainda detalham gênero, faixa etária, além de mostrar onde e como vivem as pessoas. Dados que são utilizados pelos governos para a criação de políticas públicas e não podem estar defasados. O censo que deveria ter sido feito no ano passado ficou para este ano. O orçamento estava em 2 bilhões de reais, mas o Congresso destinou apenas 71 milhões para a pesquisa. Um corte de 96%. A presidente do IBGE pediu demissão do cargo e agora o Instituto aguarda instruções do governo para tornar o censo viável.